Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luana e eu sou o Júnior e esse é o nosso canal Jounin React. E galera, hoje vamos reagir ao trailer de Chainsaw Man, que é um mangá ou é manhua, eu não sei dizer ao certo, mas... Não, ó, você é do Japão, então é mangá. É verdade, tá falando que aqui é do Japão. E mano, eu não manjo nada, eu não sei do que se trata, eu não sei como é, não conheço nada desse mangá. Porém, pediram muito pra gente reagir a esse trailer, porque dizem que é um dos mangás mais hypado do momento, né, junto com Solo Lively. Solo Lively eu conheço, tô até lendo, é muito épico, inclusive bravo. Tá lendo não, terminou o primeiro capítulo. Primeiro volume. Ô, primeiro volume. Tem vários capítulos no volume. Quando lançar o do Solo Lively, hum, eu vou ficar como? No hype que sana. Esse aqui, eu tô neutro, eu não tenho hype nenhum, tô neutro. É, por enquanto. Porque eu não conheço, mas agora a gente vai ver do que se trata desse trailer, pra saber se eu vou hypear, se eu não vou hypear pro anime, ver aí do que se trata, como é que funciona. Tá em japonês, não vou entender nada, provavelmente, mas vamos ver as cenas, vamos ver se tem luta, vamos ver como são os personagens. Ó, a descrição, o mínimo que eu sei de inglês, acho que tá escrito aqui, é o mangás do Japão, uma série, não sei o que, é ilustrada por... Escrito e ilustrada. É escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. Bom, então bora lá. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque que é vídeo todos os dias, hein, gente. Esse vídeo vai ser bem breve, então... Bora, que isso, gente. Então bora lá. Prestar bastante atenção no bagulho. O gráfico parece bom. Nossa, mano, a animação parece que tá louca, hein. Os traços. Ué. Nossa, eles têm dente de... Dente de tubarão? É. Eita. Tá, poxa. Caramba. Ah, não. Botou serra? Quero. Na cabeça e nas mãos? Já quero ver isso. Nossa, me arrepiai. Oxi, foi só isso, só? Oxi. Oxi. Não, peraí. Isso não foi um trailer, isso foi um teaser. Vamos considerar um teaser. Esse foi o react. O trailer de Chai Salman. Mas, mano, muito interessante. Vamos lá. Uns pontos aí que eu gostei. Primeiramente, essas cenas de monstro parecendo umas criaturas demoníacas. Sim, lembrou Jujutsu. Jujutsu, com certeza lembrou Jujutsu. Sim. Ó, deu pra ver ali que tem uns malucos com motosserra na cabeça, um capacete de motosserra, mão de motosserra. Vamos criar teorias aqui que o povo ama as teorias do Júlio. Deu pra ver que é muito sanguíneo. Muito. Será que a gente vai poder reagir na roxinha? Poxa, quero nem saber. Eu vou reagir quando eu lançar. Não é capacete, pô. É a cara do monstro. Não, mas ele é humano, pô. Você não viu? Ele é uma pessoa que tá com capacete de motosserra. Gente, os monstros são bizarros, cara. Mas ele lembrou, realmente. Lembrou demais. Ah, lembrou muito, cara. Bom, eu não entendi nada do que se trata. Não sei. Nunca li o mangá. E por que os dentes dele são assim? Ficar se questionando assim. Tem que ler o mangá pra saber, né? Ó, primeiro esse menino loirinho aparece. Aí... Ele deve ser o protagonista. É, porque ele aparece aqui de novo, ó. Ele tá lutando. Então ele é... Ele é o protagonista. Certeza. Cara, então foi isso. Bem breve a gente deu os nossos pontos aqui, porque a gente não sabe nada desse anime. Então esse foi o vídeo, galera. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Segue no Instagram. Tá aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho